Olá galerinha do primeiro ano, e aí vamos dar início a mais um dia de aulinha e você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 7 do 4 de 2021 para dar início a nossa aulinha vamos conversar com o papai do céu agradecer a ele por tudo de maravilhoso que ele tem feito por nós então o que é que nós devemos fazer? Juntar as luzinhas e fechar os nossos olhinhos vamos começar? Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia obrigada papai do céu por me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família os meus amiguinhos e todas as pessoas que amamos, em nome de Jesus, amém então vamos dar início a mais um dia de aulinha, você vai abrir o seu módulo manual do aluno de português na página 42, vamos começar? Criando um convite, você e seus colegas vão se dividir em grupos cada grupo ficará encarregado de criar um convite para uma turma de alunos da sua escola você já viu algum convite? Observe estes, nós temos um convite de aniversário e um convite de chá de bebê o primeiro convite é um convite de quê? De aniversário e o segundo convite é um convite de chá de bebê você conhece algum outro tipo de convite sem ser estes dois? Você conhece mais algum? assinale o que não pode faltar em um convite, o que é que não pode faltar em um convite? o nome do evento, a data do evento, o telefone de quem envia o convite, precisa ir? não, né? A hora do evento, o nome de quem está convidando, o local onde será realizado o evento terminando a 4.2, aí nós vamos para 4.3 e escolha uma cor para cada um dos itens que você marcou na atividade 3 e pinte estes itens nos convites agora que você já sabe um pouco mais sobre convites, vá até a página 5.9 recorte o convite e preencha com as informações que não podem faltar nele lá no material de apoio, na página 59, tem um convite aí vocês vão preencher esse convite e o que não pode faltar nesse convite, tá bom? quando reutilizamos objetos que geralmente as pessoas jogam fora como latas e papelões estamos contribuindo para a prevenção do meio ambiente pois esses materiais deixam de ir para o lixo quais outros materiais, além dos citados acima você sabe que não podem ser reaproveitados faça uma lista terminando a 4.3, nós vamos para a 4.4 agora que já brincamos com brinquedos de sucatas podemos jogar fubeca boa ideia, Otávio meninas, venham com a gente ah, Massaro, eu queria continuar brincando com a boneca que criei com sabor de milho o Otávio gosta muito de brincar de fubeca e a Anitta de boneca fubeca e boneca recorte da página 5.7 cada pedacinho dessas duas palavras e cole nos espaços corretos vocês vão recortar as palavras fubeca e boneca e colar no espaço correto agora nós vamos para a página 4.5 leia em voz alta cada parte dessas palavras bata palma para cada uma parte quantos grupos de som você pronunciou de uma vez só? você vai ler desse jeitinho fubeca quantas vezes você bateu palma? 3 boneca quantas vezes você bateu palma? 3 geralmente separamos as sílabas de uma palavra utilizando taços agora faça o mesmo com o seu nome falem em voz alta e em seguida escreva cada grupo de som em um quadrinho você vai escrever o seu nome aqui nos quadradinhos tá bom? quantas letras e quantas sílabas tem o seu nome? compare a quantidade de sílabas do seu nome com a de um colega é a mesma quantidade da sua? a seguir observe as sílabas das palavras bonecas e fubeca novamente quais outras palavras você consegue formar com essas sílabas então essa foi a nossa tarefinha de português e nós vamos agora para a próxima aulinha para a próxima aulinha vamos lá para a próxima aulinha para a próxima aulinha